Ah, meu Deus, não faça assim comigo, não O vento não venta pra cá, o pano não vai levantar, nem um pouco, não Não pode essa princesa, da sandália e dos pés lindos demais Da blusa tomara que caia, repara o tamanho da saia e o estrago que ela faz Ah, meu Deus, não faça assim de novo, não O vento não venta pra cá, o pano não vai levantar, nem um pouco, não Não posso com essa princesa, da sandália e dos pés lindos demais Da blusa tomara que caia, repara o tamanho da saia e o estrago que ela faz O carnaval tá todo aqui, na perosca Não tá gelando, não tem noção